Olá, Macra Lovers! Meu nome é Adriana, hoje eu tô trazendo mais uma coisinha aqui pra você aprender que você vai se apaixonar. Olha, 10 fios de 2 metros, divide ao meio, tá? Aí virão 20 de 1 metro. Você vai torcer como a gente sempre faz, você pega os da direita e trabalha com os da esquerda, pega os da esquerda e trabalha com os da direita. E assim a gente vai até sobrar 4 fios, tá? Então, ó, você vem, tenta manter o seu fio principal reto, ó. Como eu venho dizendo em vários vídeos, gente, quem manda no festonê somos nós, ele vai pra onde a gente quiser. Então, aqui não deixa ele descer, tenta manter ele mais retinho, tá? Quando tiver faltando 2 fios pra terminar os fios que a gente vai trabalhar, aí você deixa ele dar uma caidinha. Olha, pra fazer esse abaulado aqui que vocês estão vendo, ó, ele fica meio arredondadinho, tá? Ó, vamos deixar sobrar 4 aqui no final. Agora eu pego aquele que eu torci lá no começo, ó, não posso esquecer dele e vou fazer os da esquerda. Então, novamente, ó, a sua mão principal agora é a esquerda, tá? Acerta lá bonitinho, ó, eles têm que ficar encostadinhos. O da esquerda, ó, repara que a minha mão tá bem pra cima, tá vendo? Eu não tô deixando descer. Coloca bem retinho, ó. Deixa sua mão esquerda reta. Ó. Quando tiver faltando 2, agora tá faltando 2, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar dar uma caidinha. Só essa pontinha, tá, gente? Ó, vou deixar dar uma caidinha no penúltimo. E agora no último. O que que acontece quando eu faço isso? Dá esse, essa sensaçãozinha de guarda-chuva, fica arredondadinho. Ó, tá vendo? Você agora acerta, vê se tá os dois lados iguais. Pronto, a gente começa a trabalhar, tá? Você vai pegar os 4 fios aqui, ó. Tá vendo? Depois que você acertou tudo bonitinho, você deixa esse aqui sobrando e pega 4 fios. Faz um nó quadrado. Esse nó quadrado, gente, já vai te ajudar a arredondar mais um pouquinho esse guarda-chuvinha aqui, tá? Ó, vai puxando com todo cuidado, vai ajeitando e você vai perceber que ele também vai ajudar a você deixar arredondadinho, tá? Faz de um lado, faz do outro. Ó, tá? Acerta, vê se tá os dois lados iguais, sempre espelhado e sempre iguais. Pega aí essa linha que tá sobrando antes e a gente vai fechar tipo uma folhinha, tá? Então, ó, leva até lá em cima. Tem que ser um bem encostadinho no outro. Novamente, ó, a sua mão principal vai te levar. Eu tive que descer, agora eu vou ter que vir um pouco pra esquerda, porque eu tenho que deixar encostadinho no nó quadrado, tá vendo? Tá vendo? Ó, então, conforme a sua mão principal, que nesse momento é a esquerda, conforme ela for te levando, você vai vendo que você consegue fazer vários desenhos no festonê. Conforme eu fechei essa folha, gente, ó, agora eu vou seguir. Até lá no final, até terminar. Novamente, eu vim em linha reta. E nesses dois últimos, eu vou deixar cair. Então, eu vou dar uma puxadinha pra baixo, ó. A minha principal tá bem pra baixo, tá vendo? Olha só. Pra que dê novamente essa curvinha. Então, deixa sempre assim, as duas últimas, as três últimas, pra dar essa arredondada. Não precisa mais do que isso, tá, gente? Agora, ó, novamente a gente deixa um sobrando ali no final e faz um nó quadrado. O nó quadrado vai te ajudar, ó. Repara, ó. Tá vendo? O nó quadrado ajuda muito aquilo ali ficar arredondadinho. Se por um acaso não ficou arredondado assim que você fez com o festonê, pode ficar tranquilo que às vezes o nó quadrado vai botar tudo no lugar. Agora, ó, eu pego uma linha antes do nó quadrado também e vou trabalhar em volta dele. Então, você vai perceber que dá a impressão que essa linha veio lá de cima, passou direto e vai sair aqui embaixo, tá? Então, assim a gente fez o quê? A gente encapou os dois nós quadrados. Assim como a gente fez pra esquerda, a gente vai fazer pra direita também, idêntico. Novamente, gente, sempre olhando um pro outro, um pro outro, pro lado, pro esquerdo, pro lado direito, pra você ver que tá ficando igualzinho, tá? Tchau, tchau. E assim a gente segue, gente, ó, até chegar lá também. Você começa a ver o desenho espelhado. Então, essa parte vai ser da metade pra cima idêntico, da metade pra baixo idêntico, tá? Então, ó, fechou aqui. A gente agora vai deixar sobrar o último e vai fazer um nó quadrado, igualzinho a gente fez do lado esquerdo. Ó, sobrou umzinho aqui terminando, a gente pega os quatro. Faz o nó quadrado também. E aí, a gente vai encapar ele do mesmo jeitinho. Então, ó, um fio antes desse aqui que a gente trabalhou, a gente pega, ó, esse aqui pra encapar esse nó quadrado. Chega até lá no final. Novamente, gente, não tenha medo de pegar na peça, acertar. Mexe no que tiver que mexer, não fica com medo não, tá? Então, ó, agora a gente pega todos esses fios do meio aqui, ó, tá? E vai colocar, a gente vai colocar um nó quadrado grandão nessa reta. Então, tem que ser bem ali no centro, tá? Não pra cima e nem pra baixo. Bem na mesma reta onde a gente parou de trabalhar aqui agora. Deixa os fios um do ladinho do outro, porque a gente vai trabalhar eles lá embaixo. Então, eles precisam estar arrumadinhos, ó, acerta ele ali no centro bonitinho. Quando você sentir que ele tá bem aonde a gente terminou o trabalho ali, aí você pode apertar, tá? Coloca um do ladinho do outro, pra não atrapalhar a gente quando a gente voltar a trabalhar. Agora, aqui, gente, nessa quininha tem um detalhe que vale a pena falar com vocês. É, não empurra o fio até lá em cima, tá? Dessa vez, a gente não pode empurrar até lá em cima, porque senão ele vai ficar super arredondado. E a gente não quer ele arredondar, tá? Aqui tem um detalhe, ó. Esses dois últimos, você não vai pegar ele do jeito que ele aparece, não, na ordem, não, ó. Trança ele, pega o final primeiro, o último ali primeiro, e depois que você pega o anterior, tá? Isso dá uma trançadinha que vai combinar com o segundo que também vai tá no meu painel. Então, eu fiz esse trançadinho pra combinar um com o outro, tá? E dá um charme, né, gente? Fica bem mais bonitinho, ó, se você fizer a trançadinha. A partir daqui, gente, agora a gente vai fazer exatamente o mesmo desenho, só que de cabeça pra baixo, tá? Então, eu fiz o nó quadrado de novo, pego o último fio e vou encapar essa folhinha de novo, do mesmo jeitinho. Aí, vou passar direto e vou pegar os fios também, igualzinho eu fiz lá em cima. Fiz o favor de machucar meu dedo, gente. Semana passada eu queimei a mão direita, essa semana eu machuquei a mão esquerda, mas tudo bem, né? Vamos lá, coloquei um esparadrapuzinho aqui só pra disfarçar, pra não ficar aparecendo, é feio, né? Fica aparecendo um machucado, tá? E vou embora, porque o que interessa aqui é o macramê, não é meu dedo. Então, ó, passa direto com esse aqui. Você vai achar o centro certinho, porque tem oito fios de macramê. Então, você sabe direitinho que quatro você vai trabalhar com o lado esquerdo e quatro você vai trabalhar com o lado direito. Você vai achar o outro 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 lado direito. Novamente aqui, ó. Fiquem atentos pra trançar esses dois. Não vou usar na ordem, eu vou pegar o último primeiro e depois o anterior, tá? Não vou avalar, eu vou pegar o último primeiro. Tchau. Tchau. Agora a gente passa aqui um festonê da esquerda direto pra que ele feche o ponto. Agora a gente arruma sem medo, pode encostar na sua peia, só vai acertando, vê se tá certinho um lado com o outro. Arrume tudo, vê se tá bonitinho, se precisa dar mais distância. Quando você ver que ele tá bem bonitinho, pronto, tá na hora de parar. Beleza? Gostaram? Fofo, né? Deixa o seu curtir aí, não esquece, hein? Agora vamos pro segundo. A base dele é a mesma coisa, gente. Então são dez fios de dois metros, que na hora que a gente dobrar vão virar vinte fios de um metro. A gente acha o centro certinho, torce esses dois fios, aí começa a trabalhar um lado primeiro e depois trabalhar o outro. Igualzinho a gente fez no começo. Então eu vou adiantar esse pedaço porque é exatamente como foi no primeiro, tá? E aí 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 Tchau. A diferença vai começar aqui, gente. A gente acha os quatro do meio certinho e vai fazer um nó quadrado torcido, ó. Torce ele. Ah, como é que eu torço no quadrado? Eu pego os de fora, passo pra dentro e aí eu faço no quadrado novamente, tá? Nesse caso aqui eu torci os quatro. Quando for aqui a esquerda, ó, a gente vai torcer só o do lado esquerdo, ó. Tá? Então, esse do lado esquerdo vai fazer um desenho ali, torcidinho. Que, como eu disse lá no começo, vai combinar com o torcidinho lá do primeiro. Porque eu vou colocar três no meu painel. Aqui, quando é no lado direito, aí você torce o lado direito, tá vendo? Então, a gente torce só o lado que vai ficar de fora. Torci o lado esquerdo ali e torci o lado direito nesse aqui. Agora, ó, novamente, ó. Torci, agora eu faço o nó quadrado, tá? Então, eu torci só os dois da esquerda, porque vão ficar em contato com os pontos da esquerda. O do meio eu faço normal. Por que é normal, Adriana? Por que eu não torço esse? Porque não dá diferença nenhuma, tá, gente? Eu fiz pra ver. Não dá diferença nenhuma se a gente fizer o torcido aqui. Ele é tão pertinho que não dá pra sentir que torceu. E agora aqui, ó, torcemos o da direita e fechamos o nó quadrado aqui. Prontinho? Ó, agora eu faço um nó quadrado normal aqui. Mais um normal aqui. E a gente vai fazer um losango. Então, dois. E depois, um embaixo. Então, esses três aqui vão ser normais, tá? Um nó quadrado normal, sem torcer nem um lado, nem o outro. Porque depois vocês vão saber por quê. Tá? Então, ó, fiz um, dois, três, depois dois e um. E aí, ó, fiz um, dois, três, depois 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 dois, dois, três, depois dois, três, depois dois Aqui, agora que a gente vai torcer, ó, tá vendo? Quando eu peguei os dois últimos, ao invés de eu pegar na ordem, eu peguei o próximo primeiro e depois eu pego o outro, tá? Então, é aqui que vai dar a diferença, aqui que vai aparecer o torcidinho desses nós quadrados que a gente não torceu. Fica uma graça, gente, só vocês olhando de perto, não sei se dá pra ver bem, mas esse torcidinho é um doce, eu vou aproximar um pouco pra ver se ajuda. Música Música Ó, vem os próximos, então... Ó, um e dois. Eu torço e ao invés de pegar o primeiro, eu pego o segundo. Aí, faço com o segundo. Depois, eu volto no primeiro. Não se esqueçam de voltar no primeiro. Ó, vai lá atrás e volta no primeiro. Porque aí, vai ficar o mesmo trançadinho da parte de cima. Aquele trançado que a gente fez lá em cima, vai ficar igualzinho na parte de baixo. Só que a única maneira de fazer esse trançado na parte de baixo é assim. Então, fiquem atentos. Ficam doces, vocês vão se apaixonar. De perto, dá pra ver muito melhor esse torcidinho. Fica realmente uma graça, tá? Vocês vão gostar muito desse pontinho. Fica realmente uma graça, tá? Tá ok, pessoal? Coloquei na velocidade rápida, mas é a mesma coisinha. A gente trança do lado de cá, idêntico. Então, o desenho é o mesmo. A gente aprendeu a fazer lá no primeiro, a gente já sabe como fazer o entrelaçado aqui. Agora, é só mesmo ter esse cuidado de fazer essa trançadinha aqui no nó quadrado. Acertem sem medo, vai acertando, ó. É esse que é o desenho. Olha que doce. Não é um doce? Gostei demais dos dois. Então, assim, como eu ia dizendo, eu vou fazer um painel gigante, tá? E vou colocar esses três. Já fiz três neles, já estão prontinhos. E aproveitei pra compartilhar com vocês aqui. Essa é a parte um do painel gigante. Gostaram, gente? Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho pra receber tudo que vem por aí. Fica por aqui que ainda tem muita coisa bacana. Fiquem com Deus. Até breve. Se inscrevam e não esquecem, não, tá? Beijo. Fiquem com Deus.